Os cursos do Teatro do Cal já são referência de ensino teatral em toda a Baixada Santista. E para você que quer participar deste mundo da quinta arte, as inscrições terminam amanhã, dia 30. São 140 vagas oferecidas de forma gratuita, divididas em três cursos. O curso Profissionalizante para Atores é certificado pelo Sindicato dos Artistas e dá direito à DRT, Lourimar Vieira, diretor do Teatro do Caos, fala sobre o projeto. São 140 vagas divididas em três cursos. É o curso Técnico Profissionalizante para Atores, que é certificado pelo SATED-SP, o Sindicato dos Artistas, e dá direito ao DRT. Esse curso é para jovens de 16 a 29 anos, são 20 vagas, várias disciplinas, produção, interpretação, história do teatro, maquiagem. É um curso completo com 1.400 horas e a pessoa sai daqui formado, qualificado profissionalmente com DRT. É isso. Esse projeto é patrocinado pela Petrocoque, através da Lei Rouanet. Já para o curso livre, que é tradicional do Teatro do Caos, estarão disponíveis 100 vagas. Tem também o curso Jovem Protagonista, onde serão selecionados alunos de 10 escolas públicas da cidade de Cubatão. Nós temos o curso livre, que são 100 vagas. Esse é o curso tradicional que acontece há muitos anos. São 100 vagas para todos os públicos a partir dos 12 anos. Do hoje em diante, tem aula o ano inteiro, uma vez por semana, duas horas de duração. E no final do ano tem a mostra desses espetáculos, tanto do curso técnico profissionalizante, como do curso livre, que são patrocinados todos pela Petrocoque, através da Lei Rouanet. E, por último e não menos importante, nós teremos o projeto, que é um curso chamado Jovem Protagonista. Nós vamos selecionar alunos de 10 escolas públicas da cidade de Cubatão, um casal de cada escola. E eles terão aula aqui durante todo o ano. É um curso bem completo, com muitas disciplinas, interpretação, corpo, voz, maquiagem, produção. Mas ele não dá DRT porque ele não tem a carga horária necessária para ter o DRT. Mas é um curso bem avançado, que termina com montagem de um espetáculo, e apresentações aqui no Teatro do Caos, apresentações na Praia Grande, em Santos. Esse jovem protagonista é para jovens de 14 a 22 anos. E esse é patrocinado pelo PROAC Edital, do Governo de Estado, Secretaria de Economia Criativa. Lourimar fala da alegria de ter formado vários atores nestes anos de existência do Teatro do Caos. É uma alegria, a gente está desde 2009, oficialmente, que antes a gente trabalhava, mas não de forma oficial, mas desde 2009, oficialmente, com certificação do SATED, já qualificamos profissionalmente 150 atores e ministramos curso de teatro em contraturno escolar para mais de 3 mil alunos. E a nossa alegria de dizer que nós conseguimos colocar aqui seis ex-alunos na Escola de Arte Dramática da USP, a famosa EAD, Escola de Arte Dramática da USP, que é uma grande vitrine. E faz um convite. Espero que todos venham. As inscrições começam nesta sexta-feira, dia 26, das 17h até as 20h. Também tem na segunda e na terça, dia 30 e 31. Também das 17h às 20h, aqui no Teatro do Caos, no Largo do Sapo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri